Olá, amigos e amigas da Academia AceleraExport.com. Eu sou o trader Carlos Moura e eu quero falar com você hoje sobre bons livros. Você gosta de ler? É muito importante para que você se desenvolva no comércio exterior. Pensando nisso, nossa academia criou uma guia especial chamada Biblioteca. Lá você vai encontrar dicas de livros como, por exemplo, O Exportador, do professor Nicola Minervini, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Coven e a Velocidade da Confiança, do filho do Stephen Coven. Agora, tem mais uma coisa. Você já leu esses livros através do Kindle? Inclusive, você pode usar o software do Kindle no seu tablet, como aqui. E aí você vai poder ler os mesmos livros, tá certo? De forma dinâmica. Isso é muito legal. Então, vai lá no nosso site, verifica tudo isso e tenha mobilidade. Tá bom? Um abraço. Sucesso a todos. Tchau, tchau.